Léo Bahia, o pancadão suingado Ô paixão! Bianca Ferreira Chanta pra cantar comigo gatinha Vamos lá Léo Bahia Canal Checa CDs no Youtube O Moral de Paratinga Bahia Para mim Me pergunte como estou sem ti Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Olha aqui para mim Me pergunte como estou sem ti Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Pois eu me perdi Nessa estrada de solidão Chorei sem você Aqui perto Do meu coração Sou mais um ser humano Tão carente Sem o seu amor Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Só mais um favor Volta pra mim E é no volume 2, hein? Agora com mais romantismo Simbora sim, vem! Olha aqui para mim Me pergunte como estou sem ti Vou dizer a você Vou dizer a você Que sem você na minha vida eu sofri Olha aqui para mim Me pergunte como estou sem ti Me pergunte como estou sem ti Aqui perto Do meu coração Sou mais um ser humano Tão carente Sem o seu amor Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Só mais um favor Volta pra mim Léo Bahia O Bancadão Suingado Aô, paixão! Se é pra falar de amor Deixa com nós, hein! E agora no volume 2 Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça, senhorita Abra seu coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes, sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes, sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor Eu fico mal Senhorita 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 Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor É especial Sem seu carinho Eu fico mal Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor É especial Sem seu carinho Eu fico mal Senhorita 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 Léo Bahia Léo Bahia Já pensou se eu tivesse Já pensou se eu tivesse Sozinho numa ilha com você Já pensou se existisse Um lugar só pra nós dois viver Nós dois no polo norte Tentando a nossa sorte no amor Sozinhos no deserto Sozinhos no deserto Enfrentando a poeira e o calor Seria tão legal Seria tão legal Poder estarmos a sós Um amor surreal Bairando sobre nós Seria tão legal Poder estarmos a sós Um amor surreal Bairando sobre nós Já pensou se eu tivesse Sozinho numa ilha com você Já pensou se existisse Um lugar só pra nós dois viver Nós dois no polo norte Tentando a nossa sorte no amor Sozinhos no deserto Enfrentando a poeira e o calor Seria tão legal Poder estarmos a sós Um amor surreal Bairando sobre nós Seria tão legal Poder estarmos a sós Um amor surreal Bairando sobre nós O Bahia O Bancadão swingado Ô pressão E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Sai pra dentro meu patrão E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Cai pra dentro meu patrão Chega mais cola com nós Que o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Pode vir que o pai tá ruim A mulherada tá querendo Vai vendo Vai vendo Chega mais cola com nós Que o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Pode vir que o pai tá ruim A mulherada tá querendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Os gravão batendo Vai vendo Vai vendo Tá cheio de gatinha Subindo e descendo Vai vendo Vai vendo Alô Luciano Reis Chega pra cá menino Deixa comigo Léo Bahia Tamo junto meu brother E não fica de fora não O meu swing é pressão É só forrado bom E cai pra dentro meu patrão Chega mais cola com nós Que o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Pode vir que o pai tá ruim A mulherada tá querendo Vai vendo Vai vendo Chega mais cola com nós Que o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Pode vir que o pai tá ruim A mulherada tá querendo Vai vendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo Os gravão batendo, vai vendo, vai vendo Tá cheio de gatinha subindo e descendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo Os gravão batendo, vai vendo, vai vendo Tá cheio de gatinha subindo e descendo E eu quero agradecer o meu amigo Léo Bahia pelo convite Valeu Luciano Reis, tamo junto meu brother Léo Bahia, o pancadão swingado Alô, buscadinho, vem Léo Bahia no volume 2 Mais apaixonado que o de costume, vem Sem baracinha, vem Ainda me lembro quando eu te encontrei Seu jeito sereno, logo me apaixonei Você me olhava, meio sem entender Meus olhos brilhavam de tanto te querer Eu tive coragem e me aproximei Peguei na sua mão e me apresentei Ali começou nossa história de amor Nossos olhos se olharam e a gente beijou Oh, 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 oh Deita aqui no meu colo, deixa eu te dengar Ah, ah, ah Fala bem baixinho, sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Eu tive coragem e me aproximei Peguei na sua mão e me apresentei Dali começou nossa história de amor Nossos olhos se olharam e a gente beijou Deita aqui no meu colo, deixa eu te dengar Fala bem baixinho, sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Léo Bahia O pancadão sonhado Eu já entrei no clima, agora só falta você E aí menina Me diz o que vai ser Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Com responsabilidade pode chamar atenção Então chega, vem pra cá, rebolando o popozão Pela sua experiência Você sabe o que fazer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Chega pra cá, neném Chega pra cá, neném O paredão tá ligado, hein Vem rebalar o popozão Eu já entrei no clima, agora só falta você E aí menina Me diz o que vai ser Vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Com responsabilidade pode chamar atenção Então chega, vem pra cá, rebolando o popozão Pela sua experiência Você sabe o que fazer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Léo Bahia, o pancadão suingado E o paredão tá estralando, hein? Simbora que fizeram, meu filho Vem novinha, vem, fazer o que tu gosta Ao som do paredão, encosta, encosta Vem novinha, vem, começa devagar Sente essa vibe, tu não quer mais parar Descendo até o chão, só pra me provocar Subindo com jeitinho, tu sabe maltratar Descendo até o chão, só pra me provocar Subindo com jeitinho, tu sabe maltratar Vai neném, rebola pro papai Tu é profissional E sabe o que faz Vai, vai, vai Meném, rebola pro papai Tu é profissional E sabe o que faz Eita menino! Olha a gatinha rebolando ao som do paredão, ó E o seu Léo Bahia no volume 2 Vem novinha, vem, fazer o que tu gosta Ao som do paredão, encosta, encosta Vem novinha, vem, começa devagar Sente essa vibe, tu não quer mais parar Descendo até o chão, só pra me provocar Subindo com jeitinho, tu sabe maltratar Descendo até o chão, só pra me provocar Subindo com jeitinho, tu sabe maltratar Vai neném, rebola pro papai Tu é profissional E sabe o que faz Vai, 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 vai Neném, rebola pro papai Tu é profissional E sabe o que faz As quatro da manhã Meu telefone começou a tocar Eu já sabia que você arrependeria que ia me ligar Fui atender pra confirmar, era você Chorando triste, querendo me convencer Fez pré-zepada, agora se arrependeu Eu só vou lhe dizer Ei, ei, ei Agora chora Chora arrependida, implora Tá querendo meu perdão Eu não vou te perdoar Agora chora Chora arrependida, implora Tá querendo meu perdão Eu não vou te perdoar Agora pode chorar As quatro da manhã Meu telefone começou a tocar Eu já sabia que você arrependeria que ia me ligar Fui atender pra confirmar Fui atender pra confirmar, era você Chorando triste, querendo me convencer Fez pré-zepada, agora se arrependeu Eu só vou lhe dizer Eu só vou lhe dizer Agora chora Chora arrependida, implora Tá querendo meu perdão Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Agora chora Chora arrependida, implora Tá querendo meu perdão Eu não vou te perdoar Agora pode chorar Opa! E o T-Zero continua em Léo Bahia O Pancadão Suingado Meu cavalo tá riado Hoje vai ter cavalgada Hoje eu só tô querendo Arrumar a namorada Eu vou cavalgar pela cidade Hoje eu vou Quero só felicidade Eu vou cavalgar pela cidade Hoje eu vou Quero só felicidade Quero arrumar uma mulher Que gosta de vaquejada Na garupa do cavalo Segui juntos pela estrada Eu vou galopando no estradão Com minha prenda na garupa do alazão Eu vou galopando no estradão Com minha prenda na garupa do alazão E vem comigo assim, ó! E é no volume 2, meu filho! Simbora assim, ó! Meu cavalo tá riado Hoje vai ter cavalgada Hoje eu só tô querendo Arrumar a namorada Eu vou cavalgar pela cidade Hoje eu vou Quero só felicidade Eu vou cavalgar pela cidade Hoje eu vou Quero só felicidade Quero arrumar uma mulher Que gosta de vaquejada Na garupa do cavalo Segui juntos pela estrada Eu vou galopando no estradão Com minha prenda na garupa do alazão Eu vou galopando no estradão Com minha prenda na garupa do alazão Léo Bahia O pancadão sulhado Eu disse pra ela Que eu sou vaqueiro Eu sou boiadeiro Venho do sertão Eu disse pra ela Que eu venho do mato Só mexo com gado Só mexo com gado Não tenho carrão Mas ela disse que me quer mesmo assim A filhinha de papai dispensou o playboyzinho E eu fiquei surpreso com essa decisão Ela montou no meu cavalo Mas não entrou no carrão Mas ela disse que me quer mesmo assim A filhinha de papai dispensou o playboyzinho E eu fiquei surpreso com essa decisão Ela montou no meu cavalo Mas não entrou no carrão E o playboyzinho ficou só chupando o dedo, hein? Vem comigo, gatinho! Eu disse pra ela Que eu sou vaqueiro Eu sou boiadeiro Venho do sertão Eu disse pra ela Que eu venho do mato Só mexo com gado Não tenho carrão Mas ela disse que me quer mesmo assim A filhinha de papai dispensou o playboyzinho E eu fiquei surpreso com essa decisão Ela montou no meu cavalo Mas não entrou no carrão Mas ela disse que me quer mesmo assim A filhinha de papai dispensou o playboyzinho E eu fiquei surpreso com essa decisão Ela montou no meu cavalo Mas não entrou no carrão Léo Bahia O pancadão suingado Passando pela tempestade Seja no mar ou no deserto Chame a Deus que Ele está por perto Deus é o nosso refúgio e fortaleza Nos dá paz em meio a peleja Ele é o rei do universo Obrigado meu Deus! As vezes é difícil prosseguir Acreditar que pode conseguir Pois nos falta fé e confiança Sei que não é fácil a caminhada Mas seguindo firme essa jornada Deus vai renovando as esperanças A inveja tem Mas tem os que torcem por você também Alguns quer te ver mal e outros quer seu bem Porém nunca desista de lutar Faça a sua parte Confira só em Deus que você vai vencer Peça ele em oração para te proteger Que Ele vai ajudar você Que Ele vai ajudar você A inveja tem Mas tem os que torcem por você também Alguns quer o seu mal e outros quer seu bem Porém nunca desista de lutar Faça a sua parte Confira só em Deus que você vai vencer Peça ele em oração para te proteger Que Ele vai ajudar você Deus vai te honrar As vezes é difícil prosseguir Acreditar que pode conseguir Pois nos falta fé e confiança Sei que não é fácil a caminhada Mas seguindo firme essa jornada Deus vai renovando as esperanças A inveja tem Mas tem os que torcem por você também Alguns quer te ver mal e outros quer seu bem Porém nunca desista de lutar Faça a sua parte Confira só em Deus que você vai vencer Peça ele em oração para te proteger Peça ele em oração para te proteger Que Ele vai ajudar você A inveja tem Mas tem os que torcem por você também Alguns quer o seu mal e outros quer seu bem Porém nunca desista de lutar Faça a sua parte Confira só em Deus que você vai vencer Peça ele em oração para te proteger Ele vai ajudar você Ele vai ajudar você Deus vai te honrar Música 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 Música